Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o ovo, me dança no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o ovo, me dança no pelô Vem meu amor, chega pra cá E fico assim, querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o ovo, me dança no pelô Vem meu amor, chega pra cá Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração É pra você que eu canto essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão 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 Ele tá cortando o cabelo do cara que foi filmar ele Três cabelos importantes na minha vida Primeiro, do rei Pelé O rei do futebol Quando ele era soldado Cortei lá em Pirassununga Segundo, o cabelo importante João Batista Figueiredo Quando era tenente Foi jogar polo em Pirassununga Cortei o cabelo dele E o terceiro, o cabelo do meu neto, Cauê Eu sou o idios, eu souоз Pokémon Enquanto, meu amor De onde ele era Você chega Laura, Cauê, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Eu queria que vocês fizessem desta festa a melhor festa de todos os tempos Obrigado Obrigado Música 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 Música